Na sede da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, o vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre as reformas propostas pelo governo, como a nova previdência em análise no Congresso Nacional. Tem que ficar muito claro para todos que estamos vivendo mais, que no futuro próximo, aqueles com mais de 60 anos serão uma parcela extremamente significativa da população e que o sistema que nós temos, ele não vai parar em pé. Ele vira uma pirâmide financeira, onde aqueles mais velhos como eu irão receber e os mais jovens como vocês não vão receber. O vice-presidente defendeu ainda a aprovação do projeto de lei anticrime. Temos que tratar da questão da segurança pública, que afeta a todos. E daí o pacote que já foi colocado pelo ministro Sérgio Moro lá no Congresso e que já é objeto de discussão. E o que é que nós temos que tratar aí? A questão da legislação penal, a questão do sistema prisional, a questão da capacidade tecnológica do nosso aparato policial e, obviamente, mais uma vez eu vou tocar nesse assunto, temos que investir na área social. Hamilton Mourão também destacou a importância da reorganização do sistema tributário brasileiro. Temos uma carga pesadíssima de impostos no nosso país, que dificulta todos aqueles que querem empreender. Então, temos que organizar, reorganizar o sistema, que o sistema é caótico, é complexo, baixar as alíquotas, de modo que todo mundo pague o que tem que ser pago. Para uma plateia que reuniu autoridades e representantes das indústrias, o vice-presidente falou sobre a relevância estratégica da região amazônica. De acordo com Mourão, a visita aqui em Manaus teve ainda o objetivo de discutir soluções para o setor energético, logístico e a melhoria das condições na região. No evento, o vice-presidente foi condecorado com a medalha Grandes Amazônidas, uma homenagem a pessoas, empresas e instituições que trabalham para o fortalecimento regional. Hamilton Mourão recebeu ainda uma carta de apoio da Associação Pan-Amazônia. O governo tem a ideia firme de dar voz a todo o pessoal, a todo o povo no país, com o novo pacto federativo que nós chamamos, com o recurso realmente estando nas mãos de estados e municípios, invertendo a lógica que hoje 70% está na mão do governo federal e 30% na mão de estados e municípios. Essa lógica tem que ser invertida. A partir daí, os governadores e prefeitos terão realmente acesso aos recursos necessários.